Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá! E se quiser o conteúdo completo de Biologia para Vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos estudar os tipos celulares. Ou seja, quais são os tipos de células que existem? Antes, vamos nos lembrar da teoria celular. O que a teoria celular diz? Que todos os seres vivos são constituídos de uma ou mais células. Ou seja, para ser ser vivo tem que ter células. Se a Biologia estuda os seres vivos, obviamente nós temos que saber, conhecer quais são os tipos celulares que existem. E aí que vem uma grande questão, que eu já vou colocar aqui no início da aula, que são os vírus. Vírus não possuem células. Por isso não são considerados os seres vivos? Ou por alguns cientistas, eles até falam, não, vírus pode ser ser vivo quando está dentro de uma célula hospedeira. Mas daí é um outro assunto. A gente tem aula sobre vírus, que se você quiser, você pode assistir. Mas hoje nós vamos falar sobre os tipos de células que existem. E como eu disse para vocês, todo ser vivo possui célula ou células. Aquele ser vivo que possui apenas uma célula, ele é chamado de unicelular. E aquele ser vivo que tem mais de uma célula é chamado de multicelular ou pluricelular. É evidente que nós, é claro, nós somos multicelulares. Agora tu percebe que uma célula sozinha, um organismo que é unicelular, é óbvio que ele não tem órgãos, não tem sistemas. Para um organismo ser complexo como nós, está cheio de órgãos, sistemas, tudo funcionando, interagindo, tem que ter várias células que se diferenciam em tecidos. Diversas células formam os diferentes tecidos. Os tecidos formam os órgãos, os órgãos formam os sistemas que formam um organismo multicelular. É óbvio também que se tu estiver estudando porífera, um animal multicelular, obviamente, só que não tem tecido, órgãos, não tem sistemas nos poríferos. Não vai, um sistema circulatório no porífero. Tem os coanósticos, que são células, mas as células funcionam independentes, obviamente formando um organismo que não possui órgãos, que não possui sistemas. Tranquilo? Mas então vamos lá. Quais são alguns exemplos de organismos unicelulares? Bactérias, todas as bactérias, tu não vai encontrar uma bactéria multicelular, uma bacteriona assim, com várias células, não. Bactérias são unicelulares. Os protozoários também são unicelulares. Perceba que aqui são dois organismos unicelulares, mas o tipo de célula que eles têm é diferente. E eu vou explicar para vocês aqui agora com os exemplos. Também existem alguns fungos unicelulares, algumas algas unicelulares, tá? Só que aqui eu coloquei só dois exemplos, depois a gente tem uma aula específica para cada um dos grupos que a gente explica para vocês. E organismos multi, multicelulares, quais são os principais exemplos de organismos que têm várias, bilhões até, de células? É o caso de todos os animais, mas você não vai encontrar um animal unicelular. E também de todas as plantas, você não vai encontrar uma planta unicelular. Aqui também tem fungos, tem fungos que são unicelulares, tem fungos que são multicelulares. Aqui você pode colocar algumas algas, algas também multicelulares, tem vários exemplos, como eu disse para vocês. Tranquilo, mas tá, isso é básico, professor. Eu quero saber quais são os diferentes tipos de células que existem. Então vamos lá. Basicamente, tem dois tipos de células. Se você tiver que categorizar os dois tipos celulares, você vai colocar as células eucariôntes ou eucarióticas e as células procarióticas ou procariôntes. Esses são os dois grandes grupos de células. É óbvio que cada ser vivo vai ter algumas variações, mas os dois grandes, te põe isso na tua cabeça, meu querido estudante, anota aí com canetinha colorida. Existem basicamente dois tipos de células. As células procarióticas e as células eucarióticas. Tranquilo? Então vamos primeiro falar da célula procariótica. Eu coloquei aqui uma célula, um organismo que tem uma célula procariótica chamado de organismo procarionte. E tem três exemplos que você tem que saber. Bactérias, as bactérias, todas elas são procarionte, tem células procarióticas. Tem a cianobactérias e tem as árquias. As árquias são organismos extremófilos, que vivem em regiões extremas. Muito interessante as árquias. Mas então são esses três seres vivos que são procariontes. Grava isso. Na verdade não são três seres vivos, são três grupos de seres vivos. Imagina bactérias, quantas espécies de bactérias. Só se tu estudar as doenças causadas pelas bactérias, mas é aí que vem já um grande preconceito de algumas pessoas. Fala que bactéria é tudo ruim. Errado. Algumas bactérias são ruins e causam doença. Grande, mas gigantesca maioria das bactérias são benéficas, fazem bem. Se tu desejar a extinção das bactérias, não quero mais bactérias no mundo. Morreram todos, a gente morre também. Elas são fundamentais para a vida na Terra. Para os outros seres vivos da Terra, porque eles são seres vivos também. Beleza. Então esses três grupos aqui possuem células procarióticas, são procariontes. E nenhum deles, nenhum deles será multicelular. Isso é interessante. Por quê? Porque uma célula procariótica, ela é muito primitiva. Ela é uma célula ainda menos complexa, ela não tem grandes complexidades, justamente porque não possui organelas. Eu já vou mostrar para vocês. Aí tem alunos que falam assim, mas professor, para lá. Tem os ribossomos. Os ribossomos são as únicas estruturas que são chamadas assim, no ensino médio a gente fala que são organelas não membranosas. Lembra que eles fazem a síntese de proteica, síntese de proteína? Então tem que ter, porque todo ser vivo tem que fabricar proteínas, coisas que os vírus já não fazem sem a ajuda de uma célula. Por isso que tem que se ligar lá. Então olha só, uma célula procariótica, ela não tem uma complexidade total, gigantesca, para se juntar a outras células formar tecidos, órgãos e sistemas. Aí já vem uma grande filosofia aqui com vocês. Vocês não verão um ser vivo multicelular com células procarióticas. Não vai, não vai acontecer. Então são organismos mais simples, mais primitivos. Bactérias, cienobactérias e arqueas. E as estruturas que tem aqui, basicamente, eu estou dando as principais estruturas. Tem um material genético, um DNA, que é um único cromossomo, um DNA ali que fica espiradinho, sem ter núcleo. Não tem núcleo. Como não tem organelas, não tem núcleo. Você não vai encontrar aqui mitocôndria, complexo de Golgi, reticomidoplasmático, não vai encontrar nada dessas organelas aqui dentro. Apenas os ribossomes, que são estruturas ou organelas não membranosas. E também tem o plasmídio. O plasmídio é um DNA circular extracromossômico. Essa estrutura, o plasmídio, ele atua, por exemplo, na resistência das bactérias contra os antibióticos. Mas é óbvio. Aí você vai ter que assistir na sala do reino Monera para entender como funciona direitinho a sua estrutura. Algumas bactérias também, possuem parede celular de peptídeo glicano. Parede celular que é um envoltório extra-membrana plasmática. Então isso aqui é muito simples. Lembrando que não estão em escala. Você vai perguntar assim, professor, está em escala essas células? Elas são proporcionais? Não. Essa célula, a célula procariótica, ela é muito menor do que uma célula eucariótica. Muito menor mesmo. Imagina, uma bactéria é muito menor do que uma célula nossa, por exemplo. Ok? Então basicamente é isso. Células procariôntes. Células procarióticas. Eu sempre troco. A célula é procariótica. O organismo que possui uma célula procariótica é procarionte. Tranquilo? Agora vamos pra cá. Depois nós temos as células eucarióticas, que os organismos que as possuem são organismos eucariôntes. Eu, eu, bate no peito e fala, eu possuo, eu possuo célula eucariôntica. Eucariótica. Bah, tá difícil, mas vamos lá, sem problema. Então, quais são os organismos eucariôntes? Protozoários, algas, fungos, plantas e animais. Veja que dentro dos organismos eucariôntes existem aqueles que são unicelulares, como é o caso dos protozoários, por exemplo. E também existem os multicelulares, como é o caso das plantas, dos animais, de alguns fungos, de algumas algas. Então, olha só. Perceba uma grande diferença entre as procarióticas e as células eucarióticas. Essas aqui permitem a formação dos tecidos, dos órgãos e dos organismos, consequentemente, mais complexos. Então, olha só. Elas são muito mais complexas do que essas aqui. Lembrando que complexidade não é mais evoluída. Você não pode colocar numa prova que células eucarióticas são mais evoluídas do que essas aqui. Não. Elas são mais derivadas, sofreram maiores modificações ao longo da evolução. Mas elas não são mais evoluídas porque ambas ocorrem hoje na natureza. Então, olha só. Dentro destas células, embora cada um dos seres vivos, é óbvio, quando você estuda cada um deles em particular dentro da biologia, você vai ver que, por serem organismos diferentes, possuem estruturas diferentes. Até aí tudo bem. As células deles possuem estruturas diferentes, mas a base é a mesma. Olha só. Celas eucarióticas, independentemente do ser vivo que as possuem, é repletas, são repletas de organelas. Então, aqui você vai encontrar complexo de Golgi, reticonoplasmático, liso e rigoso, peroxisoma, mitocôndria. Você pode encontrar também os cloroplastos, como é o caso aqui da célula vegetal, que eu já vou falar para vocês. Aqui você encontra também os lisossomos, que fazem a digestão intracelular, digestão celular. Tem o núcleo, o material genético não está solto no citoplasma, como as células procarióticas estão. Como o material genético está solto aqui, como nessas células. Aqui não. Eles estão dentro do envoltório nuclear, estão dentro do núcleo, que é uma grande organela. O núcleo também é uma organela. Então, isso é uma grande diferença. Elas são mais complexas, possuem muitas organelas, são maiores, são mais derivadas. E esses são os seres vivos que as possuem. Agora, dentro desse tipo de célula, dentro dos eucariontes, tem dois grupos de células que você tem que saber para o Enem e para os vestibulares. Embora cada um tenha suas particularidades, é fundamental você saber a diferença de uma célula eucariótica animal e de uma célula eucariótica vegetal. Perceba aqui, mano velho. Três estruturas, basicamente três estruturas estão presentes na célula vegetal e não estão presentes na célula animal. Olha que interessante. Três estruturas aqui, que aqui não tem. Quais são essas três estruturas? A parede celular, veja assim, envoltório por fora. A membrana plasmática, esse amarelinho aqui. Aqui tem membrana plasmática, aqui tem membrana plasmática. Aqui também tem membrana plasmática. Todos os seres vivos têm membrana plasmática. Isso é a base. É célula, tem que ter membrana plasmática. Tranquilo? Mas olha só, aqui tem uma parede celular. Essa parede celular tem na célula vegetal e não tem na célula animal. Lembrando que a parede celular da célula vegetal é formada por celulose. Diferente da parede celular, quando a bactéria possui a parede celular. É diferente. Voltando pra cá. Além da parede celular, que tem na vegetal e não tem na animal, tem uma outra, outras duas estruturas fundamentais pra você saber. Primeiro é o vaculo. Váculo, grandes vaculos nas células vegetais. Não tem esses grandes vaculos na célula animal. Outra diferença. Aqui tem os plastos. Entre eles, o principal, o mais famoso, o cloroplasto. Tem cloroplasto na célula vegetal? Não tem na célula animal. Ora, o cloroplasto é a organela que faz a fotossíntese. Animais não fazem fotossíntese. Então, é óbvio que existem outras diferenças, mas a base, a diferença básica entre esses dois tipos de células eucarióticas são essas três estruturas e você tem que saber. Aí você fala, tá professor, e os outros seres vivos aqui? Cada um tem as suas particularidades. Por exemplo, os protozoários, muitas vezes na sua estrutura celular, que é uma célula eucariótica, os protozoários têm aqueles chamados vaculos contráteis. Isso tudo você pode. Vaculos digestivos. E isso você vai estudar quando trabalhar, né? Quando estudar especificamente os protozoários, você vai entender quais são essas estruturas que esses organismos possuem. Agora, olha só, pessoal. Só fazendo o mapa mental, novamente, organizando o nosso raciocínio. Existem, basicamente, dois tipos de células. Procarióticas e eucarióticas. Esses são os exemplos de organismos que possuem esse tipo de célula. Agora aqui, dentro das células eucarióticas, podemos encontrar todos esses organismos. Mas é importante para o teu vestibular saber a diferença entre as células, obviamente, eucarióticas dos animais, a diferença entre os animais e as plantas, tá bom? Lembrando que você não pode falar, então, quer dizer que a planta tem mais estrutura, ela é mais evoluída. Não. Só tem algumas estruturas a mais para você ver que, às vezes, por ter... Porque, obviamente, tu olha para nós, pá, a gente é mais complexo como um organismo, a gente é mais complexo que uma planta. A gente tem que ter um sistema digestório, a gente tem um sistema circulatório, a gente tem um coração batendo, plantas não tem. Mas, em contrapartida, ela tem também estruturas na sua célula que a célula animal não tem. Veja, se ela não tivesse essa estruturinha aqui chamada de cloroplasto, como é que uma planta ia conseguir os seus nutrientes, o seu açúcar para fazer a respiração solar, para conseguir a sua energia? Não ia conseguir, ela não tem como se alimentar. Ela faz a famosíssima fotossíntese, mas é só ela que faz fotossíntese? Mas, óbvio que não. Os principais produtores de gás oxigênio para o planeta Terra não são as plantas, são as algas. Isso tudo, ao longo da biologia, isso aqui é uma aula introdutória dentro da biologia. Ao longo do teu estudo nessa disciplina linda, magnífica que é a biologia, você vai descobrindo tudo isso em cada um dos grupos. Ó, a biologia é muito ampla, mas, além disso, apesar disso, é como se fosse uma grande teia de aranha. E todos os conteúdos estão conectados. Você balança o conteúdo desse lado, sacode o outro lado também, porque tudo faz parte, ok? Agora, olha só, gente, só um bizu aqui para ti. Se tu quiseres te aprofundar um pouco mais sobre essa parte de tipos de células, eu tenho uma aula aqui publicada que eu diferencio somente procarionte de eucarionte. Então, uma aula específica, aí fala muito mais detalhes. Também tenho aqui uma aula publicada muito mais específica para diferenciar apenas animal vegetal. Aí eu não falo de nada disso, eu só ponho de animal vegetal aqui e explico todas as diferenças padrão, o padrão das diferenças entre essas duas células. Aí você pode procurar essas aulas também. E aí, claro, você pode ter aula de fungo, aula de plantas, de prototista, que tem protozoários e algas. Tudo isso publicado, organizadinho para vocês, naquela qualidade que você conhece, ok? Não deixe de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Também não deixe de ativar o sininho, eu fio puto. E pessoal, eu gosto de fazer uma brincadeira assim com você. Se você assiste a aula até o final e, obviamente, se estiver disposto a isso, estiver logado, obviamente, publica nos comentários, fala, professor, tamo junto, assistiu até o final, tá, pá. Porque é legal, é legal porque nem todos os alunos, nem todos os estudantes assistem até o final de uma aula. Isso significa que se você chega até o final, viu tudo, é porque tu tá dando tua total atenção. Tu tirou aquele momento, aqueles, sei lá, 15 minutos, 17 minutos, pra ter atenção, aprender algo novo. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, maior são as conexões neurais. Mais sinapses a gente forma e, consequentemente, maior conhecimento a gente tem. A base para a vida, a base para uma sociedade desenvolvida é o conhecimento. Tem pessoas que se negam a estudar, se negam a descobrir outras coisas, se negam a estudar ciência, se negam a ir além. Sim, simplesmente é o que é, é o que me falaram e assim fica. Não, vamos sempre dar um passo a mais, sempre fazer perguntas, por quê? Será que é isso mesmo? Para aí, vou estudar. Quando estuda, não vê só uma fonte, vê várias fontes, ok? E aí, outras tantas coisas que a gente podia ficar falando aqui, mas eu não quero me alongar. Ok? Um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê muito em breve nas próximas aulas. Tchau!